Esse é meu vinho E o programa Gente Queiroca é sempre na frente de tudo Mangueira campeã Cida Moraes esteve lá antes do desfile da escola de samba Priscila Richi Habib A primeira dama da escola de samba Mangueira Estação primeira Cida Moraes é com você Nós torcemos e ela ganhou Esse é meu vinho Priscila Richi Habib É gente, hoje a gente vai invadir Essa minhãozinho Porque eu digo essa minhão Mas tem má força Manda Quando eu digo manda Mas manda com sabedoria Porque atrás de um grande homem Tem sempre uma mulher melhor ainda A gente não sabe se começa pela mulher que manda Ou a Priscila Priscila é uma mulher simples É carnavalesca também Não é, não faz Não monta grande cenário Ela participa do cenário ativamente Isso a gente vai saber Através dela, né Desde pequenininha Essa menina já ouvia muito samba É verdade Desde a barriga da minha mãe, né Eu cresci Nasci e cresci Vendo a minha família Desfilar pela Mangueira Torcer pela Mangueira Assistir a apuração Na quarta-feira de cinzas E isso veio passando De geração para geração Porque eu via Os meus tios desfilarem O meu pai desfilou alguns anos A minha avó desfilou com a minha mãe E as minhas tias Num ano E depois Alguns anos depois Eu comecei a desfilar com os meus primos Com meus irmãos Com meus amigos E eu sempre frequentei a quadra Eu sempre desfilei Eu sempre assisti Eu sempre participei Eu já fui representante de presidente de ala Já desfilei de várias formas Na diretoria Quando representante de presidente de ala Como nos carros alegóricos Na composição de destaques De fantasia no chão Com camisa de apoio Já desfilei de todas as maneiras O que mais você gosta de fazer no carnaval? Me conta Dentro da escola É, dentro da Mangueira É, assim Eu sempre frequentei Eu sempre assisti Então nada ali pra mim é novidade, né? Mas, assim O que eu mais gosto de fazer É participar dos ensaios É participar do ensaio técnico É estar no desfile É estar presente Junto com o meu marido Ao lado dele Nunca à frente nem atrás Mas ao lado Como companheira Como mulher Como esposa Dando apoio Peraí, abafa o caso Ela é a primeira dama A primeira dama, né, gente? A primeira dama da Mangueira Eu tinha que falar Fala ou não falo? Fala ou não falo? Falei, pronto Falei Porque atrás de um grande homem Tem sempre uma mulher Sempre digo Uma mulher melhor ainda É E aí A gente tem essa parceria, né, de... Ele é o presidente O sistema é presidencial É ele quem manda Eu apareço quando eu tenho que aparecer Eu participo quando eu tenho que participar E eu estou sempre ao lado dele dando força Dando ajuda A gente conversa muito em casa A gente troca opiniões O que que acha melhor O que que acha pior E quando eu não tenho que aparecer Quando ele tem as reuniões dele Com a diretoria Com o pessoal Que eles têm que resolver Eles resolvem E aí Eu fico ausente Porque aí O meu papel é estar ausente Nossa Bom, o Passari me contou Que você também é advogada, né Que você não é Porque as pessoas olham pra ela assim Acham que ela vive o dia inteiro no carnaval Gente É uma empresária, tá? É advogada e é empresário É, é verdade Eu sou advogada Eu fiz direito Trabalhei muitos anos Em escritório de advocacia Ainda tenho alguns processinhos Que eu pego, né Particularmente E eu também sou empresária Eu sou sócia da minha irmã Nós temos uma loja na zona sul Daqui, do Rio E eu ajudo também o Chiquinho na escola Na Mangueira Como eu sou advogada de formação Sou eu Quem vou em todas as audiências Que a Mangueira tem na justiça, né Eu participo Eu vou representando a Mangueira Eu muitas vezes Eu Nós fazemos acordo Na maioria das vezes Dos processos E não deixa de ser Uma ação social Uma obra social Que eu faço Porque ao mesmo tempo Que eu estou exercendo O meu papel de advogada Eu estou representando a Mangueira E não deixa de ser Um trabalho Filantrópico Bom, queria te agradecer Por ter dado Essa palinha, né Porque em breve A gente vai estar lá Na Mangueira Vai estar lá Conversando Com o Chiquinho, né Quem sabe Será um prazer Recebê-los Quando vocês quiserem Ele vai Dar entrevista A gente vai recebê-los Com muito carinho Quando vocês quiserem Estão convidadíssimos Ah, eu esqueci Não, não esqueci nada Eu ganhei um presente Que você que está em casa Ah, eu quero Não, não é eu quero Não é assim, não É um presente Que é tão lindo Tão lindo Que eu vou levar E vou botar lá Na biblioteca Assim, para todo mundo ver Que é a coisa mais linda Você vai acompanhar com a gente Esse livro Que é traduzido Em inglês e português Conta para a gente Esse livro Esse livro É um livro Mangueira, paixão em verde e rosa Olha a dedicatória aqui Agora, olha Gente, olha a verde Gente, que cor lindo É É um livro Paixão em verde e rosa Que conta Grande parte da história Da escola de samba Mangueira Que não é só uma escola de samba É uma escola de vida também Tem um projeto social Muito bonito Reconhecido pela Unesco Já há 26 anos Que o projeto social existe E esse livro É todo em português E em inglês E conta a história Do programa social Conta a história Da mangueira No carnaval carioca Conta a história É de alguns campeonatos nossos Tem fotos Tem fotos de algumas apurações Em quarta-feira de cinzas E por aí vai É um livro maravilhoso Quem ganha esse livro Se apaixona Porque realmente É uma Tudo, né? É tudo, é tudo Ele conta tudo Olha as cores, gente Muito bem ilustrado Muito bem ilustrado Aqui dentro tem as grandes Porta-bandeiras da Mangueira Que foram Neide, mocinha E é isso Aqui, por exemplo É uma ilustração De uma sala de aula Com as crianças Da comunidade Aqui é o Campo Mangueira Que faz parte do programa social Que forma meninos Para trabalharem Desde cedo Porque o enredo desse ano Galera Maria Bethânia Fala, vamos falar o enredo Vamos falar Enredo desse ano A gente está homenageando Uma das maiores cantoras do Brasil E o nome do nosso enredo É Maria Bethânia A menina dos olhos de olhar Maria Bethânia faz 50 anos de carreira E nós vamos contar A história de vida dela A história da profissão dela A história da Bethânia como cantora Bethânia como pessoa Bethânia como mulher Não vamos esquecer De falar da Bahia Das grandes festas da Bahia Como o Senhor do Bom Fim Santa Bárbara Falar da Bahia De Salvador E a escola está muito bonita O nosso carnaval está ficando pronto hoje Por coincidência Está tudo em cima A Bethânia está super emocionada Está muito feliz Por essa homenagem Que nós estamos fazendo a ela Inclusive numa entrevista Ela até disse Que ela era Que a Mangueira Era muito grande para ela Que quem era ela Para a Mangueira Uma coisa grandiosa Homenageá-la Mas imagina O prazer é nosso De fazer o enredo E a Sani Essa grande fotógrafa Vai com a gente Mostrando tudo Vamos naquele ônibus A noite inteira Para ver o que está acontecendo No Rio de Janeiro Pois é Semana que vem tem mais E vamos ficar com essa grande cantora Essa chanson Carina Carina com você Carina com você Uma grande interpretação De Liza Minelli Ba-ba-da-da-da-da O que é isso? 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 O que é isso?